Estão a saudades de fotos, ver muitas fotos, vídeos engraçados. Isso foi a última vez que eles tiveram um carro na piscina. Não, mas vocês não sei se ouvierem ele. E vai bomba, diz ele. E vai bomba. Não sei onde é que ele ouviu isso. Acabou por ser mais fácil do que aquilo que eu pensava. Porque o Martim não tem noção de distância nem de tempo. O amanhã dele é daqui a umas horas e daqui a um mês. E a distância, ele acha que o avião é apanhar o táxi da esquina e ir. Às vezes precisa do pai para alguma coisa para arranjar ou quer-lhe dar um desenho. E diz assim, vamos embora, vamos lá a Madrid para eu entregar não sei o quê. Que é rir e que é uma de chateados. Tem tudo, tem fases. Você é o pai? Quem é ele? A minha mãe e a Filipe dizem que sim, portanto. É em tudo. Alguma pessoa que te conheça tão bem como tu te conheces a ti? É complicado. A Filipe conhece-me perfeitamente, já estamos há muitos anos. E depois o meu irmão e a minha irmã. São as pessoas que estão perto. Há momentos em que eu tenho, em que quero estar sozinha e preciso do meu espaço, em que as pessoas que estão do meu lado, a minha família, sabe respeitar. Era como dizia o Gaspar, resingão. É, sim, é um defeito que ele tem. É um defeito, é um defeito. É, é isso e o dá-lhe uma hora até, desde o acordar até ele acordar ele mesmo, porque... Pensa que era bom aquela hora e quinze, hora e meia, até chegar ao sexto ano. Em que ia no meu mundo, ia no carro, e não tinha no para-arranco, no para-arranco. Está a ter aqui uma gira. Um dia estávamos aqui em casa. A Mariana está de pijama, então ela estava a desfilar. Já sei que ela se vai chatear, vai dizer, papai, quem é que me mandou mostrar isso? Para o Martim a desfilar. Ele vai, ele vai chatear, ela já não. Ela já não vai chatear. Vamos ver no meu quarto. Let's go. Venham ver no meu quarto. Siga-me. Vamos ao meu quarto. É aqui. Mostra lá, Luísa, onde que é? A vista. Que eu gosto. Quem é que me mandou? Eu. Qual é a primeira, papai? E este é o meu quarto. Eu, às vezes, tenho gostado. Sou lá, bebê, todo o meu quarto. Hi, 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 hi. Eu morro. Oitinho, não vais ser o jogador do mapa bar? Não. Por quê? Não. Não, não vais marcar o outro. Não. Não, então não vais ouvir o outro. Onde é o ar da rede? Guarda o outro. Por que guarda o outro? Onde? Não, não vai chegar lá atrás? Vai chegar lá atrás? Não. E não vai mais ir marcar o outro? Não. Não? Eu acho que é. O quê? O quê? Vamos jogar futebol. Espera, não vai correr, Tim. Tim. Espera, então. Não, não vai aparecer na televisão. Faz-te-te à baliza que o papá vai chutar. Estou a tirar a pressão. Foi forte ou não? Quer ser árbitro? Não. Então. Quer ser? Quer ser? Já está um criado. Um N. Rache-te a cartão ou não? Não vai ser piloto? Sim. Quem gosta, irmã? Tomás. Tomás. Quem gosta das irmãs? Como é que se chama? Que eu falo isso? Rossi. Rossi. A sério? Ai. E? Onde está a baliza? Tira a baliza? Tira a bala da bala. No fundo, no fundo, sem dia de criança também. Ah, meu irmão, ajuda! E eu, quando tinha a idade deles, jogava na rua. É sempre bom poder estar em contato com a bola e poder ter um espaço em que possas treinar. Sempre quando treinas e tentas aperfeiçoar ao máximo é que as coisas depois nos jogos podem sair, não é? Não saem por cá, saem porque trabalhas e porque treinas. É difícil ser filho do Simão Sabrosa? Acho que não. A Mariana já compreende quem é o pai e quem é o Simão Sabrosa. Portanto, o Martim ainda vai assim um bocado, não percebe muito bem, acha piada o facto de virem pedir autógrafo. E é difícil ser o Simão Sabrosa? Não. Muitas pessoas que não me conhecem muito bem e acham que eu sou arrogante e que tenho mau feitiço. Não quero passar essa imagem porque não sou assim. Eu sou uma pessoa super simples, super tranquila, amigo do meu amigo, que tem a ver também com o meu crescimento, de ter saído muito cedo de casa dos meus pais e de me ter que proteger a mim mesmo, não é? E daí a maior parte das pessoas acharem e depois o que mais me conforta é algumas delas dizerem Ah, eu achava que vou ser arrogante, mas vou ser super simpático e super acessível e não sei o que é isso. Confortam-me porque, no fundo, é o que tem a ver comigo, sou eu, sou eu mesmo. Aqui a festejar com os meus dois grandes amigos, Bruno Aguiar e Assis, apresentação no Barcelona, contra o Liverpool. Algumas destas capas não se confirmaram. Mourinho vai ter Simão. É sempre bom, é sempre bom ver e ouvir falarem de nós. É bom para o ego e faz-nos sentir bem. Quando a minha saída é bom. Exatamente, nunca saiu o dia da manhã. E depois vai estar a bola, tinha dito, ou o recorde, ou o jogo, tinha dito e fez a capa, não sei o que, afinal, vê-se a confirmar. Tive esta ideia de, depois de termos várias imagens digitalizadas, fazer um papel de parede com várias imagens de vários momentos. Consegui o que consegui, não é? A nível profissional, graças a estabilidade familiar. Apesar de, nos últimos anos, a imprensa ter falado muito em nós, o que é certo é que nós estamos super felizes. E a prova disso é termos o Martim e a Mariana, duas crianças fantásticas, super felizes. E continuamos nós, apesar de termos quase 10 anos de relacionamento a crescer, como casal, como amigos. Acho que, sem dúvida, que é importante e vamos continuar a sê-lo. O teu filho trouxe um desenho. É para mim. Diz o dia. É o Ferrari do pai. Foram mais as vezes que falaram sobre o facto de existir mau relacionamento e a possível separação do que os momentos mais positivos. E acho que é isso que vende, infelizmente é isso que vende.